Então galera, no vídeo de hoje, mais um dia aqui na Bike Expo Brasil. Tamo aí, e mais novidades pra vocês, acompanhem aí, roda a vinheta! Então galera, primeiro stand aqui no stand da SRAM. Uma novidade pra vocês, que é o Movimento Central Dub. Então, explicar um pouco mais do que é esse Movimento Central Dub. Já teve nos lançamentos 2019 da Specialized. E agora, vamos explicar pra vocês o que é esse Movimento Central Dub. Então vamos lá, vamos mostrar lá. Então galera, o novo Movimento Central Dub, o que é isso aí? Então como já veio em algumas bicicletas, principalmente na linha Specialized, aí tá vindo. Eu creio que a grande maioria vai vir no Movimento Central Dub. Então o eixo, ele mantém-se uma medida. É 28.9 milímetros o eixo. Então a gente tinha, até algum tempo atrás, várias medidas de eixo. Que era o 25.4, que era o eixo mais fino, ou o 30 milímetros. Agora ele passou o seu Dub, 28.9. E ele é compatível, como vocês podem ver aqui, com todos os tipos de quadro. Então o quadro que é rosca, ou seja, que antigamente era o 25.4 interno. Ele tem o sistema de caixa central pro eixo Dub. O PressFit 30, que é o PF30, também dá certo no eixo Dub. Então o BB30 também dá certo no eixo Dub. Então ele vem o eixo, você compra um pé de vela Dub e o Movimento Central adequado pra sua bicicleta. Você consegue encaixar ela em basicamente o eixo Dub, em basicamente quase todos os quadros. Então essa é uma novidade das linhas 2019, que eu creio que vai vir em várias bikes. Então galera, o novo grupo aqui é o SRAM NX Eagle. Pessoal, eu tinha uma dúvida, o que significa Eagle? Eagle significa 12 velocidades. Então esse ele é Eagle, só que ele não tem 10 dentes no menor cog. Ele é 11 dentes. Então você pode usar esse grupo de 12 na sua bicicleta, que é K7, não é XD. Então esse é o sistema NX de 12 velocidades. Então o NX ele não vem com 10 dentes, só reformulando aí. Ontem eu falei pra vocês que aquela bike ela tinha com NX, mas não era Eagle. Ele é Eagle, só que a diferença é que o cog menor não é 10 dentes. Porém, se você quer comprar um grupo NX pra colocar na sua bike e usar um K7 com XD 10 dentes, ele é compatível. Então você pode usar o grupo NX e o cog 10 usando o XD lá do GX. Então você vai ter que comprar um K7 XD GX pra conseguir usar o câmbio NX. Então essa é mais uma novidade aqui da feira, o novo SRAM NX 12 velocidades. E vamos lá pra mais novidades. Então galera, tá aqui mais uma das novidades aí. Já faz algum tempo que foi lançado, mas eu nunca tive a oportunidade de mostrar no canal. Então esse é o novo NX, SRAM Head e Tap. Esse é o modelo que ele é sem fio. Então se vocês repararem aqui, um lado do manete desce e o outro lado do manete sobe. Como vocês viram, ele não tem sistema de fiação, é tudo que é wireless. Então um lado faz com que o câmbio traseiro suba e o outro lado faz com que o câmbio traseiro desça. Herbert, como que faz pra mudar o câmbio dianteiro? Você aperta os dois de uma vez, ele muda a marcha do câmbio dianteiro. Então hoje, na linha eletrônica, eu acho que é o fio mais interessante pra você que roda de speed e quer colocar um grupo eletrônico. Você elimina toda a fiação da bicicleta em relação a marchas e deixa a bicicleta muito mais clima. E eu pessoalmente achei muito fácil de assimilar esse sistema. Um lado sobe, o outro lado desce e os dois trocam o câmbio dianteiro. Então é isso aí, mais uma novidade. Vamos pro próximo. E aí galera, tamo aqui. Mais uma novidade aí. Tamo aqui no estante da Sport. E olha o que que tá aqui. A luva, selinho, camiseta e capacete autografado pelo Nino Scherter, o grande campeão do mountain bike. E aqui mais algumas máquinas de squat. Então, bike bem top. Essa é a versão Spark RC 900 World Cup 49,999. Então, XX1, grupo XX1. Vocês repararem ali o guidão já integrado. Isso dá um acabamento bem legal na bike. Bem integrado. Uma bike bem top aí galera. E aqui galera, atrás de mim, tá tendo um show de verte aqui da galera. É isso aí, quem tá passando por aí, chegou por agora. Esse é o treino da terceira bateria. Um acessimento pra quem já conhece essa pista de olho fechado. Que nem esse que tá andando aí, ó. Um dos montadores, um dos construtores da pista. Competiu em todas as etapas do BSS pelo Brasil. Venceu várias competições de melhor manobras. Então, tem gente que sabe muito da pista. Tem alguns que estão me conhecendo agora. Essa é a ideia desse treino livre da sexta-feira. Venha à vontade. O pessoal aproveitar bem a pista. Decorar a transição. Que o truto não é esse. Tem que decorar bem a linha da curva. A transição. Pra perder durante o curso que é necessário pra reintegrar as manobras. Aí o argentino Ismael Frias. Colocando mais pressão aí na hora do treino. Dando uma apigada na galera. Pra já ir no pneu pra quem não sabe. Tem alguns aí que usam mais de cem libras. Então, na pista, alguns lá não. De oitenta pra cima. Menos piscos não dá, não. Não dá, não dá, não dá, não dá. E aí galera. Pra encerrar esse evento. Estamos aqui no MTB90. Pra vocês que não conhecem esse canal do YouTube aí. Galera top demais. Vem trazendo várias informações. Várias provas top aí. E pra encerrar o nosso vídeo. Vamos terminar aqui no estúdio do MTB90. Top demais. A estrutura dos piatras. Então, parabéns aqui. Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva aí. Se inscreva no canal MTB90. Deixe um like no vídeo. Falou. Até mais.